Há 40 dias da eleição, a agenda dos candidatos ao governo de São Paulo segue apertada. Repórter Carolina Abelim chega agora ao Jornal Jovem Pan destacando os compromissos em mais um dia na corrida ao Palácio dos Bandeirantes. Com você, Carol, boa noite. Boa noite, Vitor Brown, boa noite, Lívia, a todos. O governador que tenta a reeleição pelo PSDB, Rodrigo Garcia, participa neste momento num hotel que fica na região central aqui de São Paulo da cerimônia do evento de lançamento da campanha de José Serra para deputado federal. O Garcia, assim, chegou, fez um balanço da primeira semana de agenda, se disse confiante para desempenhar melhor nas pesquisas, nas próximas pesquisas. Pela manhã ele esteve no litoral norte, onde visitou o Hospital Regional de Caraguatatuba, também as obras dos contornos da Tamoios e anunciou a duplicação da Rio Santos, que foi estadualizada a pedido do governo de São Paulo. O candidato do PT, Fernando Haddad, começou o dia com uma entrevista a veículo de comunicação, em que falou sobre rever os contratos com organizações sociais, que administram diversos setores aí do governo do estado, e também reduzir o preço dos pedágios, assim que os contratos vencerem. Haddad, no final do dia, no final da tarde, fez caminhadas nas cidades de Embu das Artes, e também Carapicuíba, que fica na região metropolitana, falou sobre o governo estadual complementar programas habitacionais, como Casa Verde e Amarela. Vamos ouvir. Uma moradia, na capital, por exemplo, você vai comprar, se comprar barato, vai comprar por 180 mil reais. Se comprar barato, é de 200, 180 a 240 mil reais. Uma família de 0 a 3 salários mínimos, nem com financiamento consegue pagar. Você pode dar 20 anos para ela pagar, ela não vai ter condições de pagar esse valor. Qual é a saída? É o estado entrar com uma parte, a fundo perdido. Não tem milagre. Ou volta o subsídio do Minha Casa Minha Vida, com a Casa Verde e Amarela, a população de menos de 3 salários mínimos, jamais vai ver o sonho da casa própria realizado. O candidato Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, participou pela manhã da abertura do Congresso Ação Brasil 2022, em São Paulo. Ele estava junto com o presidente da República, Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição. Ele, porém, não discursou nesse evento. Volto com vocês no estúdio. Valeu, Carol. Mais agendas. Vinícius Poit, do Novo, participou de Sabatina e cumpriu agenda em São José dos Campos e Caraguatatuba. Altino Júnior, do PSTU, fez panfletagem e marcou presença em ato no Fórum Trabalhista da Barra Funda, Zona Norte da capital. Carol Vigliar, da Unidade Popular, conversou com professores integrantes de Movimento de Mulheres em São Bernardo e Diadema. Elvis César, do PDT, participou de programas de TV. Edson Dorta, do PSO, se reuniu com filiados e concedeu entrevistas. Gabriel Colombo, do PCB, não divulgou agenda.